Só de entrar em contato com o ar de outro país, a minha pele já é outra. Ah! Mas tua cara continua a mesma coisa! Não sei o que você tá fazendo aqui, querida, porque eu não tô vendo nenhum morro por aqui, não, tá? Eu vou te arrebentar! Calma! Poxa, vocês viram tá o quê? Se divertindo? Que finalmente a gente chegou aqui na Europa? Aí é nos Estados Unidos, demônio. E nos Estados Unidos você acha que é o quê, Regineu? Morreu, tô feliz, entendeu? Tive sorte de ganhar lá aquele concurso, e pude proporcionar aqui pro meu amor essa viagem pra Miami que ela queria conhecer há muito tempo. Tamo aqui! Eu queria ter conhecido Miami assim, mas não posso ser X9. Queria mesmo eu ter conhecido com o meu finado, tio. Imagina o meu finado aqui com o Magno. Opa! Gente, onde é que é esse hotel, hein? Pelo amor de Deus, tô de salto alto, de mala. Eu queria fazer umas comprinhas ainda hoje. Ai, eu vou contigo! Gente, eu tô achando estranho a gente não achar esse hotel. A minha prima disse que ele era na cara da praia. Qual é o endereço aí, mãe? Deixa eu ver, gente. Parece um minuto. Deixa eu ver aqui que sou a única que fala inglês. Sorry. Pedi informação. Informação. É, vai. Informação. Informação. Por favor, diga... Você não sabe onde é que é que é que é que é que tem? Hum, tudo bem. Ah, ok. Eu não tô gostando nada, nada desse papo de inglês. Vamos lá para outra hora. 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 É isso aí? Ok. Obrigada. Para a América. Ui. Ui. Gente... Ai, o que que é? O cara falou que é muito longe. Quase fronteira com o México. Eu não tô acreditando que a safada da sua prima tá enganando a gente. Shhh. Primeiro, você fala baixo. Você está em outro país. E segundo, não vem falando mal da minha prima, não. Ok? Aqui não é Salt Beach? O nome do hotel não é Salt Beach? Então, nós vamos encontrar. Bora. Não é Salt Beach, não. É Salt Beach. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só o Salt Beach. Pera. Ai, eu tô cansada. Não vejo a hora que chegar nessa mesa. Não aguanto mais orda. Não, não. Não. I'm in Miami, bitch. Comad, se eu soubesse que eu tinha que andar essa merda toda, eu tinha vindo a pé do meio aqui em Miami. Calma, calma, Comad, calma. Jéssica, a gente tá chegando, né? Ai, não sei, mãe, eu tô perdida, mãe. Eu não sei onde a gente tá, eu tô lost, entendeu? Poxa, eu pedi pra você pagar o 5G da internet, que aí a gente pediu uma coisa num aplicativo, um carro num aplicativo, mas não. Você tá reclamando de quê, Jéssica? Metade do caminho eu te levei na carcunga? Gente, eu acho que eu já perdi uns 12 quilos nessa caminhada, sério. Eu tô desaparecendo, acho que eu sequei, né? Ó. Opa! South Beach Hotel. É aqui, gente. Graças a Deus. Que? Olha! Trabalho de corpo maravilhoso. Ai! Ai, gente, eu não tô aguentando dar uma caminhada, uma passada a mais. Por favor, Maicon, me carrega na sua carcunda, cara. Get off, my boy! Graça! Ô, Dona Jo, vem cá. A senhora não falou que esse hotel era em Miami? Porque, pô, coitada do carteiro que tem que entregar a carta aqui, hein? Muito longe do centro. Pra lá de longe, né? Isso aqui, na verdade, é realengo de Miami, né? Não, com certeza. Pegou um Brasil, foi, 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 foi. Passou por Miami Beach, South Beach, Just La Slider Beach. A gente é todos os beats, né? Boca do Rato! Hã? É o quê? Boca do Rato! Boca Raton! Ai, gente, cara... Mas eu falei isso, merda! Olha, gente, ó... Que mal lhes pergunte, até o nome do hotel tá errado, viu? Porque a gente já passou por South Beach e não é aqui. Eu acho que esse South Beach Hotel é como se fosse, assim, um Copacabana Palace em Curicica. Isso! Mas, gente, por favor, dá um tempo, tá? Olha onde a gente tá. A gente tá em Miami, viagem internacional, e como é tempo pra ficar, gente? É, isso aí, não, a Ju tem razão, entendeu? De graça, tem gestão no olho. Que isso, gente? Picada no olho dói, tá? Você já levou? Tão ficão. Piscica, pega ladrão. Pega ladrão. Tão ficão. Tão ficão. Você tem certeza que isso aqui vai ser de graça? Zero a encosento, zero a zero. Dá seis, cinco. Certeza, certeza. Eu não tenho, porque ela não respondeu o meu WhatsApp, né? Ah, mas eu acho que vai dar tudo certo, sim. Gente, a gente tem um hotel pra ficar. E aí, Michael, cadê o dinheiro? Tá aqui na minha mala, dona Ju. Mas não é nessa, não. É nessa aqui, ó. Cadê Michael? Deixa eu pegar a gente. Que malão, né? Para, Jéssica. É meu dinheiro que tava ali também. Não, tá? Calma aí, gente. Michael, vocês vão lá trocar esse dinheiro por dólar, que a gente já tinha que ter feito isso lá no aeroporto, hein? Tá. É. Ai, eu vi que aqui perto tem um mall e com certeza deve ter uma casa de câmbio, então a gente vai lá trocar. Eu vou com Jéssica. Fica com a minha mala, então, Reginell. Eu vou ficar com a tua mala. É ruim? Eu não tô trabalhando, meu filho. Agora alguém vem aqui buscar, que eu tô de patrão. Vem cá, Fertinell. Você não disse que tava cansado de tanto andar? Pois é, meu amor. Mas falou em dinheiro e falou em Miami, a gente tira a força do Edi pra poder fazer, tá? Jéssica, vamos. Vai, Rau, meu velho vai falar de do Edi. Olha, uma coisa que a gente pode ficar tranquilo é largar as malas lá fora, que Miami não tem ladrão, né? É. Outra coisa que eu odeio é essa porta que fica rodando. Você não sabe a hora que você sai. Não, mas... Porque esse hotel aqui é bonito, isso ele é, né? Vem cá, tem ninguém. Toca essa campainha aí, ó. Vê se aparece alguém. Rola, 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 rola que tal? Rola, rola. Rola. Quero duas, uma pra mim ou uma pra ela? Essa rola que ele falou não é a rola que você tá pensando. Ele é espanhol. Ele quando fala rola, ele quer dizer olá. O que é de quem tá não falou olá? Falou rola? Oferece o que não tem pra dar. Rola, rola. Eu falo em inglês. Faz um pouquinho que eu vou falar com ele. Eu falo em inglês. Tá, fala. Tudo bem, querido? Diz que a gente tem que falar pausadamente. Tá, fala. Querido, quero saber como é que a gente faz pra ir pois... 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 Quarto... Quarto, com soneta. Quartos. Quartos. Desculpe, mas eu não falo portugues muito bem. Não, 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 deixa eu falar, deixa eu falar que eu, ué. Alguém fala inglês, eu fiz curso já de inglês. Deia tão aprimorada quando a gente sabia que eu ia pra cá. Fala aí. Fala aí. notícia. Quem antes no mundo... Have, ah, the world... My Reginald, I am Reginald. The book is on the table. The hecho. Parou, parou. Eu tava desenrolando o inglês. Satisfação, Tereza Tizil. Cadê a porra dessa ave, merda? Não, 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 não. Seguero! Seguero! Eu fui atacado. Chama a polícia. Ai, ai. Não, não, não. Polícia, policia. Não, policia. Não, policia. Não, policia. Não, policia. Não, policia. Prima Rosa. Prima Jo? Ah, Prima Rosa. Ah, Prima Jo. Ah, Prima Rosa. Ah, Prima Jo. Ah, Prima Rosa. Parou com a minha palhaçada. A gente já entendeu que vocês são prima. Que saudade de você, Prima. Quanto tempo.